Oi meu povo, com eco, descabelada, cada gente tá comendo um caos, porque a gente sabe o que tá acontecendo. Hoje a gente veio aqui no... Fazer algumas bolsas de coisas, trazer a Maju pra ela conhecer. E aí eu vou aproveitar, já que ele tá vazio, pra mostrar ele vazio. E depois, quando a gente mudar e trazer as coisas, mostrar ele com as nossas coisinhas, depois decorando e tudo mais. Então, bora conhecer o nosso novo apartamento! Começando aqui a porta de entrada, aí aqui é a cozinha. E a lavanderia lá no final, não tem nada, né gente? Tem que comprar um forno, o meu tá aqui. Comprar uma máquina de lavar que a gente não tem. Agora essa é a cozinha. Aí é uma cozinha americana, que dá pra sala. Gente, olha esse espaço, olha isso aqui, é do tamanho do meu apartamento antigo, né? Aí aqui a gente vai botar a mesa de jantar. Já veio com esse rack, aqui vai ficar o sofá. A varanda eu não vou abrir, porque não tá com tela. E aí essa criança eu não gosto. Aí aqui temos o corredor. Aqui é o banheiro. Tá sem luz, porque a energia tá desligada. Mas eu olhando no banheiro com janela é o que a gente mais queria. Aí aqui é o primeiro quarto, que provavelmente vai ser o nosso home office, né? Veio até com a cabeceira da cama. Tem nicho, armário. Aí ao lado de cá tem esse painel preto, que a gente adorou. E mais nicho lá em cima. Aí aqui é o segundo quarto. Que é assim, ó. Tem também esse painel, prateleiras. Tem também a cabeceira. E aqui temos uma mesinha. Que eu acho que aqui vai ficar a quarta de óbito e de barra estúdio de gravação. Também tem um armário massa. E agora o nosso quarto. Que é esse daqui. Eu deixei a porta do armário aberta. Mas ó, aqui entra a cama. Que tem esses armários. O armário aqui. E o banheiro da suíte. Que é um banheirinho normal igual o outro. Só que, gente, olha que coisa. Aqui é a porta. Olha o que colocaram atrás da porta. O negócio de botar a TV. Não faz o menor sentido, né? Mas esse é o nosso novo AP. Mais um lá, focando. Bom, minha gente, é isso, entendeu? Quando você olha o vídeo, assim, você pensa, é muito pequeno. Mas você não tem noção de onde a gente morava. Eu vou deixar o link do tudo nosso apartamento antigo aqui embaixo, na descrição. Eu falo que ele é micro, gente. Porque ele é. Mas assim, eu sou apaixonada por aquele apartamento. Só Deus sabe como o meu coração tá apertadinho de ter que sair de lá. Mas mudanças são necessárias, crescimentos são necessários. Eu sou muito grata pelo tempo que a gente passou lá. Foram quase três anos. Foram trinta meses, né? Sou muito grata pelo tempo que a gente passou lá. Momentos muito felizes. Momentos muito tristes. Mas que fizeram a gente crescer. E hoje consegui conquistar mais esse cantinho. Que também tenho certeza que vai fazer a gente muito, muito, muito feliz. A gente e agora a Majuzinha. Então clica no gostei pra mim. Se inscreve no canal se não for inscrito. E fica de olho. Porque teremos muitos vlogs por aqui nessa nova fase.